Tudo sobre edição no Fortnite Mobile E aí galera, tudo tranquilo? Eu sou o Dani Loli E no vídeo de hoje você vai aprender como editar igual a um PC, só que no Fortnite Mobile As melhores configurações de edição, como editar mais rápido Tudo sobre HUD pra melhorar sua edição E caso você queira ver algo em específico, eu vou deixar o vídeo separado Entre esses temas para você assistir do que for do teu interesse Antes de eu te ensinar tudo sobre edição Eu peço que você use meu código de apoiador na loja de itens Código Dani Loli Caso você queira apoiar a nossa comunidade mobile e assistir mais vídeos como esse Inclusive esse tema de vídeo veio lá do meu Discord Na aba hashtag sugestões de vídeo Então manda alguma coisa lá caso você queira ver algo em específico do Fortnite Mobile E claro, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever e ativar as notificações Para acompanhar os próximos vídeos Primeiramente eu preciso te mostrar as melhores configurações de edição Pra você estar editando melhor aqui no Mobile Aqui nas configurações de jogo você desce até achar a parte de construção E deixa exatamente essas configurações Em redefinir escolha de construção Desabilitar opção de pré-edição Construção turbo e principalmente confirmar edição ao soltar Deixa todas elas ligadas Essa opção de editar com toque eu recomendo deixar desligada Que é quando ativamos o modo edição e passamos o nosso dedo nos quadradinhos azuis Para efetuar a edição Mas isso é bem pessoal, então mais para o final do vídeo eu comento melhor sobre isso Aqui nas ferramentas de layout de HUD Eu vou explicar todos esses três botões que usamos no modo edição E as melhores posições para você estar encaixando no teu HUD Você basicamente vai ter esses três botões dedicados à edição Onde nesses dois botões você inicia a edição E nesse outro você seleciona os quadradinhos azuis Cortando e fazendo edição com a mira da sua tela Que nem PC Caso você queira editar Que nem PC Eu vou te ensinar na prática agora Para editar que nem PC Você inicia a edição com esse botão vermelho Chamado alternar, editar e redefinir E você move sua mira segurando esse botão chamado Editar selecionado como alvo E quando você soltar esse botão vai editar automaticamente Por isso é importante você fazer aquelas configurações que eu mostrei no início do vídeo Para reeditar Basta apenas apertar esse botão vermelho duas vezes Uma dica para reeditar mais rápido É você usar dois botões vermelhos desse Um em cada dedo Como nesse meu caso Eu reedito com o indicador esquerdo e o direito É como se fosse o scroll do Fortnite Mobile Para reeditar mais rápido A diferença desse botão vermelho para o outro Chamado apenas de editar É que quando iniciamos a edição O vermelho sempre vai estar com os quadradinhos azuis resetados Diferente desse que vai iniciar a edição E sempre vai estar do jeito que a construção estiver Por exemplo Se ela já estiver editada Você vai iniciar a edição com esse botão Sem seu vermelho E você vai precisar de outro botão Um segundo botão vermelho Para resetar a construção Lembra que eu falei que a configuração Editar com toque vai ser pessoal Existe essa possibilidade no Fortnite Mobile De você iniciar a edição E selecionar os quadradinhos azuis da construção Com o toque do seu dedo Arrastando o dedo na tela E para resetar você teria que ter aquele Um botãozinho vermelho Para clicar duas vezes E redefinir a construção Existem poucas pessoas que conseguem jogar bem Com essa opção ativada Eu pessoalmente não gosto Por eu jogar com cinco dedos na tela Se eu, por exemplo Se eu tirar meu dedão da câmera Para editar com o dedo Arrastando o dedo na tela Eu sinto um certo desconforto Segurando o celular Ou até no posicionamento da mira Eu não me sinto muito confortável Então essa opção de editar com toque É bem pessoal Eu recomendo editar que nem PC Com a mira da tela Mas vai de cada um E só para terminar de explicar Aquelas configurações de edição Que a gente fez Aquela opção de desabilitar A opção de pré-edição Ela ativada Não tem como Por exemplo Tem uma parede E você não construiu ela Não vai ter como você Editar Fazer uma pré-edição Isso é bom porque As vezes a gente se atrapalha Quando essa opção está desativada A gente se atrapalha Porque a gente não construiu Por exemplo Uma parede E acaba que Faz uma pré-edição E quando vai construir Ela fica toda cortada Já editada Quando isso Muitas vezes não é o ideal Não é o que a gente quer E a construção turbo Simplesmente é para você Segurar o botãozinho de construir E sair spamando construção Pessoal Lembrando que essas dicas Só vão funcionar Para quem deixar o like no vídeo Então se eu fosse vocês Eu não arriscava Deixava o like no vídeo Para aprender tudo Sobre edição Aqui no Fortnite Mobile Agora eu vou mostrar Várias formas De você ajustar Esses botões de edição No teu HUD Para você editar De uma forma mais fácil E ter seu HUD Com espaços otimizados Primeiro eu vou falar Para quem tem um HUD 4, 5 ou mais dedos Depois eu falo Para quem tem HUD 3 ou 2 dedos O primeiro jeito E o mais padrão O mais comum É você iniciar a edição Com um dedo E cortar a edição No mesmo local Que você atira Para você fazer isso No teu HUD Você escolhe um dedo Para iniciar a edição E com outro dedo Diferente Você posiciona Esse botão Chamado Editar selecionado Como alvo No modo edição Do teu HUD Lembrando que você Precisa tocar Nesse botão De atirar Que você atira Que você constrói Vim propriedades E vincular apenas No modo construção E combate Para não ter conflito De ter dois botões No mesmo lugar No modo edição O segundo jeito Segue a mesma ideia Só que ao invés De você editar No mesmo lugar Que você atira Você pode editar No mesmo local Que você puxa Uma espingarda No mesmo local Que você mira No mesmo local Que você constrói Que você usa O marcador Varia No local De qualquer outro botão Lembrando sempre Que você deve Iniciar a edição Com um dedo E no outro dedo No mesmo local Que você for fazer Sua edição Que também vai ter Outro botão Lembrando sempre De vincular Esse botão No modo Combate E construção Para quando chegar No modo edição Aparecer aquele botãozinho Lá Ele está selecionado Como alvo E não ter Outro botão Por cima dele Atrapalhando Lá no modo edição Para não aparecer Esses dois botões No mesmo lugar Pessoal Para editar Mais rápido O segredo É fazer O menor caminho De edição E ter um tempo De edição bom E o que é ter um tempo De edição bom É quando menor for o tempo Que os quadradinhos azuis Aparecem na sua edição Na sua tela Quando você inicia a edição E já corta ela Com a sua mira Isso não tem Uma receita milagrosa É treino Você tem que treinar Eu recomendo vocês Treinarem Seu tempo de edição Nesse mapa aqui Que as construções Já estão feitas Mas não fica muito tempo Nesse mapa Porque A gente sabe Que você tem que construir Para depois editar E no Battle Royale Você não vai ter Uma construção pronta Para você Já editar Então Depois que você aquecer É mais para você Aquecer seu dedo Então depois que você Aquecer nesse mapa Depois vai lá Faz sua construção E já edita Lembrando sempre De tentar Ficar o menor tempo Possível Com aqueles quadradinhos azuis Naquele tempo de edição Sobre fazer O menor caminho Possível É quando você edita E percorre O menor caminho Possível Ali nos quadradinhos azuis Para fazer isso Eu recomendo Esse mapa aqui Que eu vou estar Passando o código Na tela Onde o caminho Das edições Vão estar desenhados Para você ser orientado Direitinho Lembrando que É sempre bom Você logo em seguida Você mesmo Construir E depois editar Mas dá uma treinada Nesse mapa Que ele consegue Te orientar Tem um caminho É desenhado A edição ali Para você estar Editando corretamente Caso você tenha Alguma dúvida De construção Eu fiz um vídeo Recentemente Comentando Dicas de construção Para iniciantes Aqui no Fortnite Mobile Eu vou deixar Aqui nos cards Para você dar Uma olhadinha Depois Vídeo com muito Conteúdo Para vocês Pessoal Esse vídeo Está bem completo Então não esqueçam De mandar Esse vídeo Para algum amigo Teu Ou amiga tua Que tem dificuldade Na edição Lembrando que Se eu te ajudei Com essas dicas Eu peço que você Use meu code Danilo Olhe Na loja de itens Para me apoiar Com mais vídeos Como esse O vídeo de hoje Foi esse Não esquece De deixar o like E se inscreva Até o próximo vídeo Tamo junto E falou Tchau Tchau